E aí, seus meninos? Tô vendo um negócio aqui. O que? Lá. Sei que você estivesse falando com um chat alguma coisa. O que é isso? Amassado. Muito fácil. O que é que o meu boneco foi pro chat, velho? Foi pro gás. Meu Deus. Pode ir, senão já comecei ganhando. Eu comprei a arma, velho. Meu Deus, tem mágia. Meu Deus do céu, cara. Tô trolando. Vou de USP pra vocês, família. Até parece que vai conseguir me matar de USP. Ah, é? Olha lá. Já é? Já parece que vai acertar a capa de USP. É? Exato. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Esse capa aí você só deu porque eu fiz de botão. O Jordan! Eu não vou morrer pra um. Não? Não, eu vou me eliminar no cara, hein? Vai, desumilde. Vai, desumilde. Fala da minha USP. Vai, desumilde. Eu falei brincando. Nunca subestime seu adversário. Ah, é o bugadão novo, velho. Bugadão novo pulando aí. Beleza, agora me dá kit. Ah, vem aqui pegar o... Não? Oxi. Tá ouvindo barulho de que arma, então? Muita humilhação. Olha! É, né? É, né? Eliminou. Boa. Boa, boa. Desumilde. Vai. Vou só de USP pra você. Olha o live. Olha o live. Só vou de USP. Desumilde. Foi só por isso. Tá, então vem agora, vem. Joga a série contra a minha USP. Você me chamou de boot da USP. Desumilde. Claro que não. Você é bom com poder das armas. Desumilde. Você é bom com todas. Todas elas, é? Todas. Johnzinho delas. É isso mesmo que você tá falando? Para! Você tá querendo me irritar? Porque aí você vai... Oxi. Toma. Você vai te irritar? Eu não. Olha aí, ó. Ah, 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 ah! Vai morrer! Ah! Olha isso! Tá em choque. Tá em choque, ó. Ó, tá em choque. Meu capa de Mb5 não tá aí, eu vou chorar. Então toma. Toma, desumilde. Desumilde. Ai, ai! Será que você pode jogar com uma arma decente agora, por favor? Ué, você ainda tá desumildando pra cima da minha USP? Não, joga com uma outra arma aí. Eu vou te matar de USP também, então, bora. Tá bem, bem. X1 de USP. X1 de USP. Brincadeira. Você acha que eu não vou ruxar de USP também, não é? Tá em choque, hein? Minhas cheiras, não. Oxi, tu tá lá em cima já. Que isso? Tá correndo, hein? Tá correndo a minha USP, sua mista? Olha isso, eu não tô conseguindo dar capa em você. Eu também não tô conseguindo dar capa em você. Não, é sério, minha mira tá jogando muito seu pé, hein? Nossa senhora, só... Quase me bugou no gel, safadinho. Só peito, hein? Minha mira não tá grudando. Tá grudando aí no meu peito, certeza. Não tá grudando na tua cabeça. Olha isso, não vai. Vai. Só você que consegue puxar a capa aí de USP. Vai lá, manda a minha USP, vai. Vai lá, manda a minha USP, vai. Aleluia, ele conseguiu dar um capa aí. Fala, manda a minha USP, vai. Fala, manda a minha USP. Vai morrer pro gás. Eu morro. Tava minhado, velho. Ah, nossa, ficou melhor, velho. Tropa, tamo junto, todo mundo presente na live aí, mano. Quem tiver chegado agora aí na live, deixa o likezão aí, ó. Vamos bater 70 mil likes, tamo junto, rapaziada. Senta o dedo no likezão aí, ó, mano. Se vocês querem ver, ó, amassar na área de USP. Deixa o like. Qual capa deu mais? O meu ou o seu? Tomou também. Tomei. Agora se eu tomar, eu morro. Tô sem vida. Sem vida não, sem capa. Também tô sem capa. Já? Tirei o capa? Não saiu o gelo, velho. É, não sei. Futou o peito só, né? Não, eu tô com a vida a fundo. Hum, tá de hack. Capa de ir lá, capa de ir cá. Olha. Olha. Ai, quase que eu vou de raio. Perdeu o capa? Perdi, perdi. Não tô acertando o tiro de lado. Segurou o dedo. Segurei não. Tirei na cabeça. Segurou o dedo, velho. Segurou o dedo. Hum, hum. Onde será que o lobo mal está? Tá procurando a chapéuzinho? Eita, que tá de doce. Vai chorar, é? Vai chorar? E aí, beleza? Que grito foi esse? Grito rouco. Tá de doce pra cima de mim. Ah! Que isso, velho? Que capa cagada da miséria. Ué. Não acerta a bala, não. Corre, tropa. Corre, tropa. Ela tá muito leãozinha. Ó, recuou. Eu tô full. É pegadinha, galera. Eu tô full, não. Olha, chamando a Bepa. Ó. Toma. Cê acha? Cê acha, Samita, que vai usar essa aí? Quase morreu, hein? Então a gente vai escorrido, hein? Aham. Minha roupa? Não. Shrek? Poxa, eu comprei a roupa. Ele deve até precisar daquilo. Tchuru, tchuru, tchuru. Ah, isso aqui, isso aqui. Ah, tá. Minha assença da luz tá ruim. Tchuru, tchuru, tchuru. Poxa, blood. Eu já vou escolher o que eu vou querer comer, beleza? Sua merda. Deixa o like aí, compartilha com os amigos. Deixa o like, senão a Nara vai chorar. Você vai chorar como? É, deixa o like, senão eu vou chorar assim, ó. Me, me, por favor, deixa um like aí, compartilha se você gostou, dá like. Se você não gostou, dá like também. Nossa, mexe, já serve pra fazer live, hein? Pra fazer live quando? Quando eu ganho? Quando eu ganho? Ganho o quê? Ai, que o lar. Internet? Preciso trocar a internet, preciso um computador novo. Análise. Então você precisa só de tudo, né? Só isso. Sim. Só de tudo. Quase nada, só de tudo. Sai gelo, velho. Ela precisa de quase nada, rapaz, só de tudo, só. Tô esperando você montar pra mim. Vou montar a rede de internet aí na sua cidade, velho. O galo é em casa. Em casa não tem internet. O que você consegue jogar até GTA? Ah, não dá pra fazer live, né, velho? Ah, tá. Você tem que ter o piloto pra fazer live. Que? Tá, tá passeando. Jamais. Toma. Trapaceiro. Tira pra 12. Eu vou pegar 12 também. Pega, oxe. Pode pegar. Pode pegar. Eu não sei jogar de 12. 5 filhos? Para com isso aí, velho. Estamos juntos. Tô saindo. Você acredita que aquele papagaio não morreu? Qual? Aquele que você te mandou em vídeo. Sério? Tira essa 12 da mão. Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Não, eu não quero. É eu que mereço esse rango. Eu que mereço o rango. Hã? Não mereço por quê? Eu não mereço, é? Tá me achando. Tá falando que eu não mereço comer, é? Mereço. Desumilde. 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 Você tem que conquistar. Eu sou morta de fome. O problema é seu. Tem que conquistar o rango. Toma. Desumilde. Bandeirão ainda. Bandeirão. Faz essa desumilde. Só acho que eu não consegui colocar. Desumilde. 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 Desumilde.